Nós estamos relatando a PEC 410 de 2018, que trata sobre a prisão em segunda instância. Atualmente, nós temos um entendimento flutuante do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Com isso, nós vemos que nós ficamos à mercê de uma insegurança jurídica e a população brasileira, cada vez mais, entre o fato, a condenação e os imensos recursos, desacredita da justiça brasileira. Estava previsto essa temática no pacote anticrime do ministro Moro. No entanto, o grupo de trabalho entendeu que isso deveria ser feito mediante proposta de emenda à Constituição. Apresentaremos no sistema o nosso relatório, considerando também a necessidade de segurança jurídica, o anseio social e também o entendimento no direito internacional. A maioria dos países já entende que é possível a prisão em segunda instância e que não viola a presunção de inocência.